Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente desta casa, o senhor Marcelo Lanzarim, demais membros da mesa, colegas vereadores e público aqui presente, e quem nos acompanha pela TVL e pela internet. Estava analisando o projeto de lei 7.922 de 2019, em seu artigo 1º. Dispõe sobre o orçamento geral do município de Blumenau para o exercício de 2020. Estima a receita e fixa as despesas em R$ 3.374.997.003. Entendemos que esse valor para todas as despesas do município para 2020. Educação, saúde, defesa civil, obras, planejamento, turismo e etc. Mas a questão não é essa, colegas vereadores. A questão é que irei entender por que esse valor, só R$ 468.000.00, vai para a intendência do Grande Garcia. Esse valor, senhores, praticamente só para pagar as folhas dos funcionários da intendência. Tem coisas que a gente não conseguimos entender, senhores. Nós do Garcia ficamos de mãos atadas, dependendo da boa vontade das secretarias, enquanto a intendência da Vila Itopava, que atende menos pessoas, vai ter um orçamento de R$ 5.484.000.00. Cerca de R$ 5.000.000.00 a mais. Quase 12 vezes a população do Garcia é maior que da Vila Itopava. Não desmerecendo o pessoal que mora lá. Mas nós, administradores, devíamos olhar com mais carinho para o Garcia, não só em época de eleição. Infelizmente, senhores, tenho que concordar com a população que afirma que a intendência do Garcia só serve para cabide de emprego. Pois, muitas das vezes solicitado algo, a resposta é que não tem recurso e que depende das secretarias. Isso é lamentável. Aproveitando que estou falando sobre o Garcia, gostaria de saber do nosso colega vereador, Alexandre Matias, o líder do governo desta casa, que no momento não se encontra, se tem algum projeto que executa para a ligação Velha Garcia. Há tempo, o vereador Adriano Pereira e o vereador Caminha vêm cobrando o poder público essa execução dessa obra, pois irá contribuir e muito para a mobilidade urbana do nosso município. Como o vereador não se encontra no momento, fico no aguardo do nobre vereador. E uma resposta. Mudando de assunto, quero parabenizar o senhor Medonça, o presidente da ACI Vale, e o senhor Antônio, diretor financeiro. ACI Vale, para quem não sabe, é a associação dos clubes independente do Vale do Itajaí, pelo lançamento no dia de ontem da segunda Copa Vale do Itajaí, Taça Madrugadão Lanças, 2019. Esse campeonato tem como objetivo incentivar o futebol amador em Blumenau e região. Clubes com menos condições financeiras de poder participar de um campeonato. Digo que, como vereador, nesses 30 dias, e como ex-jogador de futebol amador, parabenizo a iniciativa e me coloco à disposição para o que puder ajudar. Seria isso na tarde de hoje. Muito obrigado. Obrigado.